A gente segue aqui na convenção do PSD no município de Itauá, onde vive essa expectativa do Domingos Filhos ser colocado como vice na chapa do Roberto Claudio, que é ao lado do deputado estadual Célio Stulat, que nesta eleição, Célio, você vai tentar agora para o Congresso Federal, deputado federal, é isso? Exatamente, reeleição federal e aí acreditando que nós fizemos um trabalho muito forte, muito importante, tanto na questão animal, quanto com a enfermagem, com a inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência e acredito que nós temos aí uma maior entrância também no Ceará e especialmente também em Fortaleza e Grande Fortaleza, região metropolitana. Recentemente você adorou muito lá pela região do Cariri, você postula seu nome também para ser um dos representantes lá da região? Exatamente, nós tivemos na eleição de 2018 quase 10 mil votos ali só no Crajubá, então nós esperamos crescer mais ainda, temos o apoio do Cariri, do pré-candidato Vinícius também que está aqui com a gente do PSD e acredito que nós temos aí a construção e o amadurecimento dessa união e de forças que vão nos possibilitar uma votação maior, mais expressiva, se assim for a votagem do povo. Mudou para você alguma coisa até essa divisão da ala governista nessas eleições? Olha, a democracia tem disso, a beleza da democracia é realmente quando há mais de alguma pessoa postulando o mesmo cargo, tem alguma eleição que tenta desfazer esse nó. Para nós do PSD o importante é que foi mantida a posição do nosso presidente estadual, Domingos Filho, como vice, candidato a vice e hoje nós vamos homologar aqui essa decisão também. Estivemos hoje mais cedo na convenção do Roberto Cláudio, no PDT e agora homologando com muita alegria também a candidatura do vice-governador, candidato a vice-governador do Mix Filho. Então o partido vai contribuir, vai abraçar essa chapa e acredito que é o melhor para o Ceará. No Cariri você faz dobradinha então com o Vinícius. Exatamente, no Cariri temos aí o apoio forte de um jovem que teve mais de 1.200 votos, votos do nosso estilo, votos de rua, votos de garra, votos de suor e é isso que nós esperamos e construímos no Ceará. Esse mandato que nós tivemos nos trouxe, nos apresentou pessoas desse nível que fazem a boa política da forma correta, da forma desvinculada do fisiologismo e o Vinícius Duarte representa isso para a gente lá no Juazeiro e em todo o Cariri também. Obrigado aqui ao Sérgio Estúdio, deputado estadual, pré-candidato a deputado federal e aqui ao lado do Vinícius Duarte, que se coloca aí como pré-candidato a deputado estadual, representando o Cariri, você que já foi candidato a vereador lá em Juazeiro, não é isso Vinícius? Exatamente, a gente conseguiu construir uma política muito simples, mas muito eficaz, dentro de bases e princípios daquilo que meus pais e aí se estendem um pouco mais para a minha família como um todo. A gente saiu candidato a vereador com apenas 22 anos e graças a Deus a gente foi até bem votado, tiramos 1.215 votos e felizes, né, pelo trabalho onde a gente chegava numa casa de um cidadão, um juazeirense e dizia, meu povo, eu prefiro perder um voto que chegar aqui prometendo alguma coisa, porque não é competência do parlamentar e naquela situação, até mesmo enquanto candidato a vereador, prometeu. É a didática que nós usamos e aí recebi o convite do nosso presidente estadual, Domingos Filho, para dar mais passos e hoje me encontro na situação de pré-candidato a deputado estadual. Então, para você, o que significa fazer essa dobradinha com o Célio Duarte lá no Cariri? Olha, significa muito, né, hoje dentro do parâmetro estadual, considero o Célio como um dos nomes principais, se não porque a nível federal maior no nosso estado. Já que em termos de voto, o capitão vai sair governador. E eu sei que ele é um jovem ainda, muito promissor, acho que ele está começando a política, apesar de já ter acabado aí o seu mandato agora como deputado federal, mas grandes coisas irão por vir e é motivo de muita alegria, porque tem 23 anos hoje e está com um jovem, uma pessoa no nível do Célio, que olha no olho da pessoa e conversa e diz, Vinícius, você é um cara que tem futuro. Isso motiva a gente e começa a sair de dentro do nosso coração com vontade de querer acreditar mais ainda numa política séria, numa política verdadeira. E esse é o dilema nosso. Assim como o nosso presidente estadual prega, nós também estamos pregando para desenvolver mais ainda o nosso estado, ser uma representatividade da juventude como um todo. E é só um motivo mesmo de agradecer. E hoje se concretiza realmente o poder da democracia perante todos nós, cearenses. Aqui obrigado, Vinícius Tuarte. Pré-candidato a deputado estadual, fazendo dobradinha com o Sérgio Estudat na região do Cariri. E a gente segue aqui acompanhando a convenção do PSD no município de Itauá. Foi mais de Guto Vital. Tony Souza, aconteceu, tá no miséria. Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br Seu portal de notícias.